Oi meu povo, tudo bem com vocês? Tô sumida, né gente? Mas eu voltei. Eu voltei, eu tenho bastante coisa pra mostrar pra vocês, então senta aí, pega a pipoca porque hoje tem bastante coisa. Eu vou começar mostrando pra vocês os dois batons que eu usei nas duas semanas aí que eu fiquei em off. Na primeira semana que eu tava com um batom que vocês me perguntaram muito qual eu usei, eu tava usando esse aqui da Mary Kay, ó. Mary Kay at Play, que é o Cool Pink. Esse aqui eu recebi da Bruna, minha consultora Mary Kay, que eu adoro ela. Eu sempre deixo o arroba dela lá nos meus stories. Eu amei o tom desse batom, gostei demais mesmo, vocês também amaram, vocês ficaram me perguntando. Eu sempre mostro nos usados da semana. E na outra semana, gente, eu usei esse aqui da MAC, que é o Fawkes, que se escreve assim, ó. Ele é desse jeitinho aqui, ó. É um nude meio rosado, né, vocês sabem que eu gosto muito desse tom, muito mesmo. Um nude meio rosado. Agora vamos para os perfumes, né. Vou começar aqui, já que hoje a gente tá celebrando a Páscoa, né, primeiramente a ressurreição de Jesus. E depois a gente já lembra do chocolate, né. E eu usei, gente, o chocolate da Tipos. Vocês sabem que esse aqui foi o meu primeiro amor da Tipos. Eu comprei há muito tempo atrás. Esse aqui eu comprei, eu nem tinha parceria com eles, mas eu comprei o de 100ml. Aí o Gabriel me fez o favor de quebrar o de 100ml. Eu fiquei muito triste na época. E a Tipos me mandou outro dele. Eu gosto muito desse chocolate. Nem existia a linha Candy ainda. Ele sempre foi, assim, um dos meus favoritos. Ele sempre tá no meu top, assim, de favoritos da linha Candy. Porque a linha Candy não para de crescer, vocês sabem disso. E tá vindo aí mais novidades, vocês vão ficar em choque. E o chocolate, ele tem um toque de danete gelado, sabe. Eu gosto muito dele por causa disso. É, gosto demais desse perfume. E usei também o Pink Sugar. Eu tenho vários Pink Sugars. É, um com cada foto minha. Dessa vez eu usei esse daqui. O Pink Sugar, gente. Vocês conseguiram esgotar o Pink Sugar no site. Eu não sei se, quando eu colocar esse vídeo no ar, o Pink Sugar, né. Hoje, domingo, dia 4, o Pink Sugar já voltou pro site. Eu acredito que ainda não. Mas vocês podem dar uma olhada, tá. É, temos cupom de desconto no site da Tipos. Comprando lá, vocês têm 20 reais de desconto. Tanto no site Perfume com Foto, quanto no site tradicional da Tipos mesmo. Você tem o cupom de desconto LIDIA que te dá 20 reais de desconto. Tá bom? Aí, gente. É, eu usei aqui de perfuminho de criança. Eu usei esse Petit Happy Bug Attitude da Avon. E não pensem em vocês que passou despercebido, não, viu. Ele foi elogiado. Eu usei. E aí, depois, o Gabriel falou, nossa, você tá cheirosa. E era esse aqui, gente. O Petit Happy Bug Attitude da Avon. Acreditem em vocês ou não. Eu falei, é perfuminho de criança, viu. Ele falou, não acredito. Daí, eu mostrei pra ele. O que é uma pena é que aqui é um plásticozinho. Eu morro de medo de sair, assim como é o da Abelhinha. Esse aqui é um plásticozinho. Ele tem um cheirinho muito gostoso. Bem suave de cereja. Eu não acho que ele tenha um cheiro bem forte de cereja, não. Mas ele é muito gostoso. É um floral adocicado bem gostoso, viu. Usei o meu Miss de Noir da In The Box. Porque a gente fica em casa, mas a gente fica cheirosa. Usei esse Miss de Noir, que ele é contratipo do Miss Dior de 2012, se não me engano. Temos resenha aqui no canal falando dele. Ele é maravilhoso, gente. Esse perfume é um floral chique, é térrimo. O dia que você quer se sentir... Teve um dia que eu quis me sentir um pouco mais chiquezinha. Aí eu dei uma borrifada nele. Uma borrifada em cada canto, assim, sabe. Porque eu também não queria gastar tanto no meu perfume, assim, porque eu ia ficar em casa. Então, eu me senti... Nossa! Fiquei super cheirosa o dia inteiro com o perfume. E, assim, um cheiro, assim, de chiqueza. Eu não vou falar muito porque eu tenho resenha dele. Então, vocês podem conferir na resenha que eu fiz sobre ele. Tá bom? Outro perfume que usei essa semana foi esse Gucci Bamboo. Que veio lá da Pequi Perfumes. Tá? Eu sempre deixo o site da Pequi Perfumes aqui embaixo. São perfumes originais, tá? Eles têm tanto testers quanto perfumes lacrados. Então, esse Gucci Bamboo, gente, ele é um perfume seco. Ele é um perfume gostoso demais. Ele é um perfume seco, sabe. Tipo, assim, levemente aquático. Floral branco. Nossa! Muito bom mesmo. Muito bom. E aí, usei ele. Também que veio da Pequi. Que eu até já... Já chegou pra mim o meu backup dele. Porque eu não fico sem. Eu morro de medo de sair de linha. É o My Burberry Blush. Sou apaixonada por esse perfume. Acho esse perfume a cara da riqueza. E adoro, gente. Adoro. Que sempre quando a gente vai fazer alguma coisinha à noite. Assim, de sexta-feira. Só as pessoas aqui de casa. Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã e o Gabriel. Eu escolho passar esses perfumes assim. Que como eu tenho que contar pra vocês o que eu achei e tal. Eu uso esses assim pra eu... Pra gente sentir que tá saindo de casa, né, gente? Já que a gente não tá mesmo. Outro perfume que usei essa semana. Porque eu vou fazer resenha pra vocês. É esse 76 da Too Fix. Que ele é contratipo do Olympia. De Paco Rabanne. Temos cupom de desconto na Too Fix. De 15%. Tá? É Lidia 15. Gente, gostei bastante, tá? Da qualidade dos perfumes da Too Fix. Mas eu vou falar mais sobre na resenha. Então, esse daqui. Eu já tenho um vídeo falando dos três que eles me enviaram, né? Que a loja me enviou. Vou deixar o site aqui embaixo com o nosso cupom de desconto. Tá? Ah, por fim. O último perfume que tem aqui importado. De perfume, né? O Rest The Body Splash. É esse aqui. Que é o de Verbena. Da L'Ottitane. Que virou um dos meus perfumes favoritos. É... Muito apaixonante. O perfume extremamente cítrico. Delicioso. Pro verão. Perfume de rica, sabe? Nossa. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso mesmo. O cheiro é delicioso. Dá pra você dar muitas borrifadas. Quem gosta aí das muitas borrifadas. Eu adorei. Adorei mesmo. Então, quem gosta dessa vibe de perfume cítrico. Vai gostar bastante desse aqui da L'Ottitane. Tá bom? Vamos falar de Victoria's Secret. Porque de resto vai ser só o Boticário. Usei três Body Splashes da Victoria's Secret. Que eu compro com a Tati. Que eu sempre indico pra vocês. A Tati é a minha vendedora de produtos importados. Ela mora no Canadá. E ela envia direto as caixinhas. Ou seja, são produtos importados e originais. Ela mora lá no Canadá. Eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo. Ela vende pelo Instagram somente. Por enquanto ela tá fazendo o site dela. Mas por enquanto é somente pelo Instagram. Eu vou deixar o arroba dela aqui embaixo no box de informações. Eu usei esse Tropical Spritz. Que ele tem um leve cheirinho de goiaba. Mas no fundinho assim ele tem uma cremosidade assim. Muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Esses Body Splashes agora eu tô podendo tomar banho deles. Graças a Deus que eu encontrei alguém que vende. E que não é falsificado, né? Porque o meu maior medo de comprar esses perfumes da Victoria's Secret. Era ser falsificado. Então, agora tem a Tati. Eu posso me esbaldar nos Victoria's Secret. Inclusive, todo mês eu faço meu pedido com ela. Pode pedir tranquilamente. Faço pedido de skincare. The Ordinary. Nossa, gente. Tá babado. Vocês tem que ver. Carmex. Nossa, gente. Tá babado. Entra no Insta dela que vocês vão ver. Aí eu usei esse Vanilla Dusk. Ai, como ele é gostoso, gente. Ele tem um pouco... Ele tem um... Uma baunilha com um pouco de mel e figo também. Uma delícia. Uma delícia. Olha essa embalagem que coisa mais linda. Essas embalagens, elas me encantam tanto. Eu acho a coisa mais linda. E esse aqui também é uma delícia. Que é o Radiant Berry. Que ele é uma mistura de frutas vermelhas também. Muito gostosa. Muito gostosa. Bem adocicadinha. Bem adocicadinha mesmo. Parece que você tá comendo uma calda de framboesa, mas feita na hora, sabe? Não aquela framboesa artificial. Uma calda de framboesa original mesmo, sabe? Então, foram esses três body splashes que eu usei nessa última semana. Gente, quem não me segue no Instagram, me siga lá. Eu tô tirando foto de alguns perfumes, conversando com vocês. Eu comecei tirando foto de alguns e vocês gostaram e me pediram pra tirar mais. E aí estamos nós. Vamos lá. Do Boticário, usei bastante. O que não é novidade pra ninguém, o meu Lavandinha. Então, eu vou falar pouco sobre ele. Gosto demais. É um dos meus favoritos da linha Cuide-se Bem. Acho que a gente se acalma. Ele deixa essa paz. Eu sinto uma paz quando eu tô usando ele. Então, acho incrível, incrível, incrível. Outro que eu também tô amando usar, que é a coisa mais linda desse mundo, é esse Boa Noite. Que é o de Camomila. Me perguntaram várias vezes. Eu já respondi, mas eu vou responder de novo pra vocês. Ele parece o Cloé. Gente, eu não sei. Assim, percepção é uma coisa de cada um. Mas eu não sei de onde tiraram isso. Pra mim, ele não tem nada a ver com o Cloé. Mas é assim, nada. Nada, 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 nada. Pra mim, ele é pura lavanda e camomila. Então, assim, não tem nada a ver, tá? E ele é bem mais grossinho, esse aqui. Ele acalma, tá? Ele dá uma acalmadinha porque ele deixa as pernas que estão cansadas. Ele dá aquela boa hidratada e ele tem aquele poder de dar uma descansadinha nas pernas. Sabe? Eu esqueci o nome desse... Desse... Componente. Mas ele é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Fora a embalagem, que é uma coisa divina, né? Aí, fora isso, eu usei esse Florata Love Flower. Gente, que coisa mais linda. Essa embalagem é a coisa mais linda. O cheiro dele, ele é um floral adocicado, leve, muito fresco, bem dia a dia mesmo, sabe? É um floral muito gostoso, muito gostoso mesmo. Na minha pele não fixou muitas horas, mas pra mim isso não foi um problema porque eu gostei muito da fragrância, tá? E aí, um dia, separado, eu usei só o hidratante do Elize Nui. Eu queria usar só o hidratante, daí eu usei só o hidratante do Elize Nui. Tá? O Egeo Dolce Colors, que eu tô apaixonada também pela fragrância e pelo hidratante, que eu amo esse hidratante em forma de merengue. Apesar dele deixar a pele mais melecadinha, eu também não ligo. Nossa, eu tô apaixonada pelo cheiro, pela fragrância. Delicioso, delicioso mesmo. Então, usei nesse meio tempo. Gostei demais da conta. E agora os infantis que eu usei, gente. Vou mostrar pra vocês os infantis. Eu usei esse aqui várias vezes. O Sophie Miraclose. Algo do tipo. Que é o de melancia. E, gente, foi outro que também eu usei. E aí a minha irmã passou na porta do quarto e falou, nossa, que cheiro de melancia. E eu tava usando esse cheirinho aqui, que é infantil, mas que exala. E é uma delícia. É uma delícia mesmo. Muito gostoso. Pra ficar em casa, sabe? E até, sei lá, pra sair, dar uma voltinha, sei lá. A gente não tá saindo pra nada aqui em casa. Pra nada mesmo. A única pessoa que sai aqui em casa é meu pai pra trabalhar. E é isso. Então, mas, quando puder dar uma voltinha, esse aqui até dá. Porque ele fixa bem, viu? Achei que fosse fixar pouquinho. Não fixou tão pouquinho na minha pele, não. Usei também o meu amado, que jamais faltaria, o Sophie Like. Que ele é o antigo... Ai, Macheri. Eu já sequei um frasco dele, vocês viram. E agora já tô usando esse, que eu amo muito. Quando eu não sei o que usar, quando eu tomo banho à noite, passo um creme, eu não sei o que usar. Eu uso esse aqui, o Sophie Like. Porque eu sei que ele é certeiro. Eu amo, amo demais esse perfume. Amo demais. Já tenho até backup dele, pra vocês terem noção. Pra eu não ficar sem. E por fim, usei esse aqui, o Dr. Botica Poção da Força. Que também é muito gostosinho, mas ele pede pro meu Sophie Like. Eu só acho lindas essas embalagens do Dr. Botica. Acho a coisa mais fofa do mundo. Pra as mamães aí terem pras crianças. Então, foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero que a família de vocês esteja segura. Se você puder, fique em casa. Contribua, tá bom? Se você não puder, siga as regras da forma que puder. Da forma que tiver jeito. E é isso, tá bom? Uma ótima Páscoa pra vocês. Uma ótima semana. Temos bastante conteúdo por aí. Eu tava morrendo de saudade de vocês. Um grande beijo, gente. Tchau, tchau.